Olá, boa noite. O presidente Michel Temer cancelou o uso de tropas das Forças Armadas para proteger a esplanada dos ministérios. Ele tinha feito um decreto ontem, durante as manifestações que acabaram em confrontos no Distrito Federal. Segundo Temer, com o fim dos atos de depredação e violência e também com o reestabelecimento da lei e da ordem no Distrito Federal, não era mais necessária a permanência dos militares nas ruas de Brasília. Ainda sobre as manifestações de ontem, o secretário de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, Edivaldi Oliveira Júnior, disse que os policiais que usaram armas de fogo durante os protestos foram identificados e são alvos de um inquérito policial. O Corpo de Bombeiros registrou 49 ocorrências. Quatro manifestantes receberam atendimento no local e foram liberados. Os demais foram encaminhados a hospitais de Brasília. Quatro pessoas ainda permanecem internadas em quadro estável, mas sem previsão de alta. E mais um pedido de impeachment do presidente Michel Temer foi entregue à Câmara dos Deputados. Ao todo, já são 17 solicitações de destituição de Temer protocoladas no Congresso Nacional. O pedido de hoje foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A entidade usa como base a delação premiada de executivos da JBS para argumentar que Temer cometeu crime de responsabilidade e que violou o decoro do cargo de presidente. E sobre essa situação, toda a crise política do Brasil, alguns bispos vêm se manifestando. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, em entrevista à BBC, disse que a Conferência dos Bispos está discutindo internamente o impasse de permanência de Temer na presidência da República. Mas que, para Dom Leonardo, não existem condições éticas do presidente permanecer no cargo. E começa amanhã, em 11 cidades do Brasil, o feirão Caixa da Casa Própria. Neste ano, o evento vai acontecer em dois finais de semana diferentes, contando com mais de 228 mil imóveis novos e usados que vão ser ofertados em todas as modalidades de crédito habitacional do banco. Neste fim de semana, o feirão é nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém do Pará, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia. No fim de junho, o feirão chega a outras três cidades, Brasília, Fortaleza e Curitiba. Ainda sobre economia, os juros do rotativo do cartão de crédito caíram 67 pontos percentuais no primeiro mês em que vigoraram as novas regras dessa modalidade. Os juros caíram de 490% ao ano em março para 422% ao ano em abril, a menor taxa desde outubro de 2015, quando os juros do cartão estavam 399% ao ano. As novas regras preveem que o rotativo só pode ser usado até o vencimento da fatura seguinte. Se na data do vencimento o cliente não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, o restante tem que ser parcelado ou quitado com taxas de juros diferentes. E amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. O balanço do Ministério da Saúde indica que até segunda-feira apenas 58% do público-alvo tinha sido vacinado. De acordo com o Ministério, nenhum grupo prioritário atingiu a meta de vacinação. Os idosos foram os que atingiram a maior cobertura vacinal com 67% das pessoas vacinadas. Os grupos que menos buscaram a vacina são indígenas, crianças, gestantes e professores. A vacina contra a gripe está disponível desde abril e, segundo o Ministério da Saúde, é fundamental para garantir a proteção contra a influenza, principalmente agora na época do inverno. Então, se você ainda não tomou a sua vacina, amanhã é o último dia, corra para um posto de saúde e garanta a sua proteção. Amanhã a gente volta com mais informação para você. Uma boa noite. Música Música